O meu nome é Ana Oliveira, eu sou engenheira biomédica, trabalho aqui na Escola Superior de Biotecnologia como investigadora, onde desenvolvo investigação na área dos biomateriais. O nosso grupo foca-se muito em desenvolver materiais de origem natural e, portanto, tem uma grande relação com toda a investigação que se faz no Instituto do CBQF. Dou aulas nesta área, dou aulas ao mestrado em engenharia biomédica e também colaboro de todas as formas possíveis para tornar o percurso dos alunos aqui na escola o melhor possível e, portanto, estou sempre disponível para ajudar todos. Legenda Adriana Zanotto